O que é a Natalina José? O que é a Natalina José? Não é para ti. Já pensei isto. É ou não é? Olha, e gostas de ir a museus? Gosto. Qual foi assim? Lembras-te algo que tenhas visitado que tenhas gostado? Lembro-me visitar alguns museus, mas não sei de que eram. Tinha lá muitas coisas. Não sei de que aquilo tinha. Daqui a pouco vamos ver um museu bem bonito, que é o Museu do Pão e Reia. Para já, o Hélder Reis está com Teresa Lopes. É a candidata mais idosa às autáticas. É a não perder. Hélder. Sejam muito bem-vindos à Vila Franca da Beira. O que é a Natalina José? Olá. Olá. Por aqui. Obrigado, Sr. Papá. Obrigado, Sr. Papá. Obrigado, Sr. Papá. Obrigado. Obrigado, Sr. Papá. 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 Um dos temas. Aquela Maria Clara. Estamos a recordar Maria Clara. Agora falamos com o outro seu colega. Manuel Moraes, muito obrigada por ter vindo também. Obrigado eu. Antes de mais, parabéns para a Praça da Alegria. Muito obrigada. O Manuel Moraes também tem a beleza. Parabéns para nós, porque fazemos 14 anos, mas também, olha para aquele quadradinho ali em cima. Alguém está a reinterpretar em língua gestual o que nós estamos agora a dizer. Fernando, aceita os parabéns, porque hoje tu também fazes anos. Parabéns! Esperem, esperem. Dizer adeus. Vamos lá, vamos olhar para ali e dizer adeus. Tchau, olá Jorge, diz lá o que é que queres dizer. Mostra-nos lá o teu recado. O que é que está há um bocadinho? A empresa que teve uma breve passagem pelo grupo de dança da Praça da Alegria, que são adeus, e gostei também de ver nesta aula a presença de mais rapazes que muitas vezes andam arredados das bancas. Fábio, olha, era o hospital do... Não? Mas é só um bocadinho estático, não é? É um bocadinho estático e a precisar de um restauro. Precisa de um hospital de bonecas. Olá, Manuel e Catarina. Manuel e Catarina de Sila. Olá. Olá, Manuel e Catarina de Sila. 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 Sempre muito difícil de acompanhar com palmas e perigoso. Muito bem, eu estou agora sim aqui junto dos meninos do Centro Paroquial e Social Santiago de Silvaldo, em Espinho. que jogo tem, uns desenhos para mostrar, não é assim? Ora, eu acho que a Gabi emana logo uma energia e uma luz que é contagiante. Muito obrigada. Eu ia contar um bocado a minha história, eu ia falar em Porto União. Ah, mas não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Estamos habituados a perceber, sim, sim, sem dúvida. Obrigada. 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 Obrigado.